Se a noite aparecer Virei meu coração chorar a solidão Embora tudo esteja mal Numa dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia luz pra mim Eu, tão fraco como fui Me levantou, Jesus Me levantou, Jesus Pelos falhas do amor Meu coração passou E eu pude suportar Não, não, existe mal aqui Que Deus não possa vir E a tudo derrotar Numa dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia luz pra mim E eu, tão fraco como fui Me levantou, Jesus Me levantou, Jesus E toda a sua vida vai mudar Eu sei porque A minha mudou A dele mudou A nossa mudou Numa dessas o encontrei Numa dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia luz pra mim E eu, tão fraco como fui Me levantou, Jesus Me levantou, Jesus Me levantou, Jesus Numa dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia luz pra mim E eu tô fraco, tô morto E me levantou Jesus, me levanteu Sim, me levantou Jesus Me levantou Jesus Me levantou Jesus Me levantou Jesus